Uma briga entre fretistas dentro da Seasa termina com um gravemente ferido e o outro, né, preso em flagrante. Eu quero ir ao vivo para a sede do DHPP com o repórter Rafael Cabral, que vai trazer os detalhes pra gente. Rafa, boa noite, me conte aí como foi essa confusão. André, e o motivo é o que chama a atenção. Uma lata de água ardente que já estava vazia, meu amigo. É, boa noite pra você também e pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta, Pernambuco. Os dois estavam dormindo, foram se deitar, tomando uma, tinham uma latinha de água ardente, secaram a latinha. Aí, dormiram, em frente a um galpão que fica lá no Seasa, na Zona Oeste do Recife. O que é que aconteceu, André? Assim que os dois se levantaram, acho que esqueceram que tomaram a latinha todinha, André. E daí, são dois. Um de 46 anos, que é a vítima, e o suspeito, que tem 64 anos de idade, que inclusive tá ali, ó. Na carceragem do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, de onde falamos ao vivo. Daqui a pouco a gente fala sobre a autuação desse senhor. O senhor se levantou e disse, cadê a cana? O outro disse, não sei. E ele, eu quero a cana. A lata tá vazia, só que os dois já tinham tomado, André. No dia anterior, e daí começaram a discutir. Foi no momento da discussão, no calor, no nervosismo, que o senhorzinho pegou a faca e golpeou o colega, André. Duas facadas, uma no peito e a outra na perna esquerda. Esse senhorzinho, André, foi socorrido, levado para um hospital, inclusive tá internado sem condições de conversar com a equipe do DHPP. O suspeito, o senhorzinho de 64 anos, foi detido por comerciantes lá do SEASA. O que que acontece? Muita gente ficou revoltada e acabou espancando ele. Algo pior só não aconteceu, porque a equipe, claro, de segurança lá do SEASA chegou e acabou afastando as pessoas que estavam revoltadas. Esse senhor foi trazido aqui para o Departamento de Homicídios e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Vai passar a noite aqui e amanhã de manhã vai para a audiência de custódia. Eu tô com o delegado Vitor Leite, que vai repassar mais detalhes. Delegado, o que que o senhorzinho, de 64 anos, conseguiu dizer ao senhor sobre essa briga por causa de cachaça? Boa noite pro senhor. Boa noite. No momento do interrogatório dele, ele ainda apresentava sinais de embriaguez alcoólica, mas ele pôde confessar realmente essa tentativa de homicídio e alegou que os dois dormiram e quando ele acordou ainda deu falta desse latão de cachaça. E no momento de fúria foi pra cima do colega, que também é morador de rua. E aí começou a fazer, começou a efetuar os golpes de faca. Foi contido por populares, foi linchado, sofreu esse espancamento e em seguida foi imobilizado quando então a polícia militar chegou e fez a prisão dele. O outro, o amigo dele, né, porque é amigo de cachaça, já que os dois foram dormir juntos, estavam lá em frente a esse galpão que fica no Ceasa. A equipe tentou conversar com ele, mas qual que é o estado de saúde desse homem? Não, quando a equipe chegou até o hospital da restauração, ele estava impossibilitado de prestar depoimento porque ele estava no bloco cirúrgico. Então a equipe aguarda a saída dele até a ala de recuperação pra ver se ele consegue detalhar ou contar mais alguma coisa sobre essa circunstância. O que a gente consegue apurar agora é que o homicídio foi, por motivo fútil, na modalidade tentada. Então ele vai ser preso em flagrante e amanhã ele vai ser apresentado à audiência do custódio justamente por ter praticado esse crime. O que chama a atenção é que foi uma briga por um motivo banal, cachaça. Cachaça, André, que como eu disse inicialmente, os dois já tinham tomado no dia anterior. Tavam lá deitados na frente desse galpão que fica no Ceasa, passaram a noite e secaram o latão de água ardente. Aquele latão que é conhecido, que todo mundo sabe qual é. Pronto, secaram. Só que esqueceram que isso é caro. Principalmente o senhorzinho de 64 anos. Aí quando amanheceu, ele foi cobrar do amigo a cachaça. A cachaça que já havia tomado. Aí nesse momento, meu amigo, ele se estressou, pegou a faca do tipo peixeiro e foi pra cima. E aí E aí E aí Obrigado.